Meu ponto praga essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que... Quai, seu app de vídeos curtos Gosta pra eu avaliar sua muda E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende Quai, seu app de vídeos curtos Duro, duro Palpito, palpito Palpito, palpito Duro, palpito Quai, seu app de vídeos curtos Nona bota, bota, botadinha, sale, é Seu nona bota, bota, botadinha, sale, é Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca que... Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Ah, 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 ah Ser abuela Ah, ah, ah E um excelente papá Que se que dura Nada le faltará Ah, 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 ah Que va, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo... Que lo que sientes Obrigado.